Amanhã você vai acordar com essa notícia. Qual é a notícia que chega pra você amanhã? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, o cristal azul. Opção 2, o cristal da cor rosa. Qual notícia você vai acordar e vai ter amanhã? Pra você que escolheu o cristal azul, a notícia é que você vai ter um início ou um reinício aí, tá? Numa situação que você quer muito, está nos seus caminhos e vai dar certo o que você quer. Você iniciando novas situações, novos projetos, novos amores. Cada caso é um caso. Opção 2, o cristal rosa. Amanhã você vai acordar com essa notícia. A notícia que você vai acordar, vai ficar sabendo, é que tem um ser humano aí que você vai descobrir que essa pessoa está realmente passando por um grande problema. Pode ser alguém que machucou seu coração, alguém que te fez mal, ou até mesmo alguém que você gosta. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Obrigada.